O Rei Pela estrada empoirada Ficam marcas das pegadas Que Ele fez A multidão se aglomera E o povo se desespera Pra ver o Rei E o jumentinho orgulhoso Por trazer montado em seu dorso O Grande Rei Com cuidado Em seus lombos Vem trazendo Emmanuel O Supremo Criador Do Mar Do Céu Que honra essa lhe coubera Conduzir sobre esta terra O Grande Rei Era Deus Mais uma vez O culto é em simplicidade Mas não se engane Quem entrava na cidade Sobre um jumentinho Era sim Sua majestade Que cena da maior cultura O Criador e a criatura A caminhar Alheios ao que se dissesse Porque talvez um outro Rei quisesse Muito mais Uma carruagem imponente Com belos cavalos Em sua frente Ele rejeitou Pra sim Coisas tão sutis Nos mostrar Que está Além daqui O nosso Tesouro Que não é prata E não é ouro Com cuidado Em seus lombos Nos vem trazendo É Emmanuel O Supremo Criador Do Mar Do Céu Que honra essa lhe coubera Conduzir sobre esta terra O Grande Rei Era Deus Era Deus Mais uma vez Oculto em simplicidade Mas não se engane Quem entrava na cidade Sobre o jumentinho Era sim Sua majestade O eu Mas o quadro se recria E como foi naquele dia Em Jerusalém Deus está aqui presente Andando em meio A essa gente Mas ninguém vê Se alguém possa interessar Quem sabe ao longe Avistar Por onde vai O Rei Preste atenção Nos elevados Nas campinas Nos alados Nos encontras Faço-vos saber Que o Rei Não está mais Sobre uma montaria Mas num povo Que seu nome Anuncia E tem ouvido A sua voz Convosto E em vós Eu estarei E assim Deus Mais uma vez Oculto em simplicidade E sabe ver A caminhar Pela cidade Comunidade Porque em seu coração Vocês Conduzem O Eu 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 Legenda Adriana Zanotto